O preço dos combustíveis é completamente absurdo no Brasil, porque o custo de produção da Petrobras é muito menor do que isso. O petróleo do pré-sal e o gás do pré-sal, eles são muito baratos, porque eles saem em grande quantidade, cada um daqueles poços é super produtivo. Então, não tem motivo para cobrar da população o preço que eles estão cobrando. A não ser beneficiar os acionistas privados, que a maioria mora fora do Brasil e estão ganhando bilhões de reais com essa política absurda da Petrobras. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti